E aí, tudo bem? Alexandre Logueira, mais uma vez com você. E passar um rápido recado, a gente já fez isso no Instagram e a gente trouxe também a nossa live para o YouTube. Mas, né? Mas, usar MercadoShops traz benefícios ao seu negócio? Com certeza, se você usar de forma estratégica, você não precisa enxergar só com uma loja virtual, tá bom? Na minha visão, ele é, sim, um potencializador da sua conta do Mercado Livre. Eu vou falar alguns pontos agora. E tem uma novidade, que quem me assistiu a live já sabe, mas você tem que ficar por aí para ouvir. Bom, como utilizar o MercadoShops? Quatro dicas, vamos ver se eu chego em quatro, porque eu nem pensei nelas antes, elas estão aqui na minha cabeça. E vamos lá. Dá relevância utilizar o MercadoShops no seu Mercado Livre? Você acaba tendo uma relevância pelas ações. Por quê? Se você gera visita para o seu MercadoShops, essa visita conta para o Mercado Livre, esse remarketing é feito pelo Mercado Livre e, além disso, as vendas contam para posicionar o teu anúncio. Então, indiretamente, sim, com certeza. Vantagens, você utiliza os mesmos serviços que você já utiliza. Então, se você quer estimular uma recompra de um cliente, faz muito mais sentido você mandar. Se ele é um cliente do Mercado Livre, você mandar ele para o seu MercadoShops. Ele vai poder comprar pelo Fulfillment, pelo Flex ou pelo Coletas e vai receber da mesma forma que ele está acostumado. Uma outra vantagem para você, isso não vai requerer, não vai ter uma ação de uma nova configuração. Então, você não vai precisar configurar nada novamente. A sua integração dos produtos já continua valendo, os seus anúncios são replicados dentro dos Shops. Então, isso entra num fluxo normal de pedido dentro do seu painel de vendas no Mercado Livre. E mais um fator diferencial é para quem perdeu a reputação, porque não tem termômetro dentro do MercadoShops, mas as vendas que você faz ali contam para te tirar do buraco, te tirar do amarelo, do laranja e assim por diante. Então, Shops é uma realidade estratégica para quem vende no Mercado Livre. E seguindo um pouquinho a tendência, eles ampliaram o benefício para quem não tem MercadoShops ainda, para poder criar o seu MercadoShops tendo isenção até o final do mês 9. Então, isso é muito bacana, isenção de taxa, taxa zero na venda. Então, zero de taxa e percentual da taxa percentual. E também colocaram uma medida que é para sempre, ou para sempre é muito, mas sem data final agora, que é redução da venda clássica para 5,5% de comissão e redução da venda premium para 10% de comissão. Então, reduziram 6% na sua taxa de venda premium pelo MercadoShops e 5,5% na sua taxa de venda clássica do Mercado Livre. Isso é muito bom para você estimular. E lembra que eu falei a recompra? Então, essa recompra é muito importante. Coisas para não fazer dentro do MercadoShops ou para não fazer dentro do seu MercadoLivre. Você não pode colocar link na pergunta, tá? Então, a pessoa te mandou uma pergunta. Você fala, corre ali no meu MercadoShops que compra por ali. Não pode fazer isso. O tráfego veio do MercadoLivre e ele continua ali. Pode mandar no campo de mensagens? Pode mandar no campo de mensagens para o seu cliente posterior à compra. Você pode mandar para ele pelo WhatsApp? Você pode mandar para ele para onde você quiser? Outra vantagem aí também no MercadoShops, que eu acabei de lembrar, senão eu ia esquecer, é que eles também têm um time de assessoria diferente. Então, se você tiver um projeto, se você começar a engajar, você vai conseguir ter um assessor diferente do MercadoShops. E se você não tem noção de como criar a tua loja e usar o MercadoShops, a gente vai começar agora, tá? Se liga aí, porque dia 22, 29 e 5 de agosto, tá? Então, 22, 29 de julho e 5 de agosto, às 3 da tarde, por 3 quartas-feiras, a gente vai ter uma transição ao vivo de um passo a passo, junto com a Thaís, do MercadoShops, aqui no canal, de como criar a tua loja e começar a colocar lá para rodar dentro e usando o MercadoShops. Fica aí com a gente. O link está aqui embaixo para você ser avisado. Se inscreve aí nessa série. Vamos junto. Grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho